Aaaaaaah! Imeug degree struko-clock, struko-full! Granada! Yeah! Deep ok! Deep Markovic, deep disk! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não há mais deslaces do clícão. Três de volta. Paz na garra. Do traje, do traje mora. Tris stepa. Tris stepa. Tris stepa. Um, 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 um. Um, um, um. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um Obrigado.